Empreender é você solucionar problemas dentro da área que você mais gosta de atuar. Então, independente da área que você queira atuar, que você gosta de atuar, você vai ter resultados se você for, fizer bem feito. E se você fizer como se fosse a coisa que você mais quer na sua vida, aí sim você vai ter resultados que você espera. Dinheiro sempre ajuda, dinheiro sempre alavanca o seu negócio. Mas como no meu caso, eu consegui fazer bootstrapping, que é andar com as próprias pernas, e eu consegui me virar com o meu pouco dinheiro, com o dinheirinho que eu tinha, que eu ganhava como empresa, eu já investia novamente bootstrapping, que é andar com as próprias pernas. Mas dinheiro sempre é bom. Empreender é assumir riscos e nunca desistir. Ou seja, se você fracassou, tem alguma coisa errada, alguma coisa pontual errada. Ou muitas vezes, a ideia era ruim mesmo, faltou planejamento, sabe? Mas, se você parar para observar e ver que quando a grande ideia dá certo, é porque a ideia e a sua vontade estão perfeitamente alinhadas, estão perfeitamente conectadas. Ou seja, se você fracassar, siga em frente e nunca desista. Para o empreendedor, não tem estabilidade. Não existe estabilidade. Você sempre quer mais e mais e mais. Então, no momento que você atinge o seu sucesso, em relação a sua empresa, o negócio, no momento que a sua empresa está no auge, é o momento que você vender ela, ou então você transferir ela para outra pessoa, aí você traz outras ideias com o capital que você vender a sua empresa, para você conseguir abrir várias outras empresas e vários outros negócios. E esse é o momento certo de vender a sua empresa, é o momento que a empresa está por cima, não a empresa está por baixo, ao contrário do que o mercado tradicional pensa. O mercado empreendedor é totalmente diferente do mercado tradicional.